Campeão da Copa do Mundo de 2018 com a seleção francesa, o meio campista Paul Pogba foi suspenso por quatro anos pelo uso de testosterona sintética. O tribunal antidoping da Itália acatou o pedido do Ministério Público e aplicou a pena máxima ao jogador francês. Pogba já estava suspenso preventivamente desde setembro. O atleta testou positivo em um exame realizado no mês de agosto, antes de uma partida entre o Dinesi Juventus, logo na primeira rodada do campeonato italiano. Uma contraprova realizada em outubro confirmou a presença de metabólitos de testosterona no organismo do jogador. O staff de Pogba afirmou que a substância provinha de um suplemento alimentar prescrito por um médico dos Estados Unidos. A testosterona favorece o desenvolvimento muscular e seu uso é proibido pela Agência Mundial Antidoping.